O que cê tá falando com esse seu olhar A sua boca nem se mexe mais Eu sei, o pior que eu sei As suas mãos transpiram, querem me empurrar Mas na verdade querem me agarrar Eu sei, o pior que eu sei Já tinha um tempo que a gente não se via Você escolheu ficar em outra companhia Mas cansou, achou que era certo, que eu achava errado Mas tinha a chave do meu coração do lado Descancou, pode entrar Só não bagunça tudo outra vez Me ama como da primeira vez O nosso jeito de amar é o meu Pode passar o mês, o ano inteiro Só não bagunça tudo outra vez Me ama como da primeira vez De onde não há lá, como alguém se para Mas tem um que foi, nós dois não agra Chega pra cá, César Morquecho E agora deixá-lo comigo, João Neto Que me queres dizer com esse teu mirar? Com essa boca que provoca sem falar? Acho que já o sei Tu mãos estão loucas por poder tocarme Me queres abraçar, isso também o sei Eu sei, eu sei muito bem Hace bastante tempo que não te veia Mas tu queres estar em outra companhia E hoje vence Pensaste que seria feliz em outros braços Hoje te das cuenta que nada é como has pensado Está bem Puedes regresar E não destruas tudo outra vez Amame como da primeira vez Amame como da primeira vez Aunque tengas alguém mais contigo Os pensamentos estarão comigo Só não bagunça tudo outra vez Me ama como da primeira vez Esse amor por ti vai ser eterno Pode passar um mês, um ano entero E não destruas tudo outra vez Amame como da primeira vez Se longe mais é rumo, alguém se para Da sempre o que for, nós dois não agra Não agra Não O que cê tá falando com esse seu olhar?